Salve, salve, grandes queijólatras! Hoje eu tô aqui no Serra das Antas, uma queijaria artesanal incrível aqui do nosso país. Super reconhecida, inovadora, com muita qualidade e você vai adorar conhecê-la. Esse é o Luachê. Luachê, mas embaixo, porque embaixo o reservatório é maior. É. Ah, tá. Muito bem. Tentar de cair a massa no entreforma. Ah, tá. Então, pra não cair massa aqui, a boquinha é pequena. Um funil, um sistema de funil. É. Aqui nessa parte, pessoal, ele tá jogando a coalhada que já foi cortada, trabalhada nestas formas. É uma mesa que tem as forminhas de cada queijinho ali pra otimizar a produção. Ainda tem um pouquinho de soro embaixo, mas esse soro vai drenar aos pouquinhos. Daqui a pouco, quando tiver seco, ele vai começar a fazer as viradas. Tope. Aí, na hora de virar, ele vai pegar os grãozinhos que caíram no meio, põe junto e segue. Todos esses defeitinhos depois vão desaparecendo. Sim, sim. Interessante o quanto ele abaixa, né? Ele fica aqui. Ele vai ficar aqui até amanhã. Hoje ainda vira mais duas, três vezes? Três vezes. Três vezes. Hoje você tá fazendo... O que que é hoje? Hoje é parmesão. Parmesão. Olha o tamanzinho do grão aí do parmesão. Quando o creme no leite, para se fazer o lua cheia, tem... Pra esse creme incorporar no leite, tem que ter uma temperatura específica, não é isso? Bom, a gente põe isso na entrada do leite cru, no pasteurizador. Ah, tá. Então, nesse processo, ele vai passar por uma bomba, depois passa no primeiro bloco de aquecimento, depois passa na... Apesar de a gente pôr creme, a gente ainda vai passar de novo na centrífuga, só que sem desnatar. Tá. Então, todos esses processos vão fazer o creme. A incorporação. Lógico que numa fábrica grande, usaria um homogenizador, certo? Mas que a gente não tem como fazer. Então, é colocado o creme no leite cru, e ele vai passar pela bomba, que já dá uma boa batida. Depois passa na padronizadora, e depois cai aqui, né? Conforme o pH vai baixando, a coalhada vai se contraindo e expulsando o sono. Isso. Essa acidificação altera a proteína, a gordura, ela vai se contraindo? Como é que é? Isso. É o efeito do pH mais baixo. Conforme o pH vai baixando, vai ajudando a contrair o grão da coalhada. E faz expulsar o sono. Então, se você quer um queijo muito molinho, como é o caso do extraquino, a gente interrompe a fermentação. Para evitar esse... Bom, o laboratório básico, que é a parte de microbiologia, faz as análises de rotina. É lógico que a gente não vai fazer uma análise por cada lote, mas é feito um programa de análise para conferir as linhas de produção. Então, tem dia que pega mofo branco, outro dia pega as massas prensadas e vai fazendo um programa de conferência. Aqui é a parte de físico-químico. Entre eles tem as análises de fraude, gordura, proteína e tudo que precisa. Você tem algum fermento que você faz aqui ou você seleciona aqui? Ou você compra? Tudo comprado. O leite é pasteurizado. Você falou do fermento, aqui tem uma pequena amostra do que você tem aí. Então, aqui são mais de 40 tipos diferentes de fermento que a gente tem. São separados, fracionados, de acordo com o uso. Porque num queijo específico é como se você fosse fazer uma comida. não é falar assim, eu vou fazer uma moqueca e você vai lá, põe só o peixe e o leite de coco. Não põe sal, não põe óleo de bembeiro, não põe, certo? Então, os queijos nossos aqui é como se fosse um prato elaborado. E os nossos temperos são os fermentos. Então, você faz um blend de fermentos também. Para cada família, para cada tipo de queijo, de acordo com o que a gente quer desse queijo lá no final, tem uma mistura de fermentos selecionados. Então, essa história de falar, queijo de leite pasteurizado não tem gosto, não tem gosto para quem não sabe e põe temperos, né? Sim, com certeza. Tem até um termo em francês que os técnicos é leite de hospital. Quer dizer, é um leite tão limpo que não presta para nada. Então, se você não souber adicionar os fermentos, não vai dar certo. Vai dar certo, não adianta nada. Ah, mas então, eu vou desenvolver uma linha de fermento própria. Legal. Isso se faz muito na França, na Itália. Por exemplo, as cooperativas de conter, eles têm fermento. É feito com leite fruto, mas tem com fermento. Contina, tem fermento. Eles têm a cooperativa, o laboratório da... Eu acho que o Parmediano também, né? Parmediano deve ter. E todos esses. Porque eles precisam garantir aquela flora para ter o resultado homogêneo, dentro do esperado. aqui eu tenho três câmaras que são dedicadas para o mofo branco. Tá. O Lua Cheia faz parte do mofo branco. Aham. Tem a primeira câmera que é uma câmera de secagem. Aham. E depois outras duas de naturação. Tá. Tá. Aí, a secagem, essa que você me mostrou que é de secagem, ela só seca o mofo branco. Só o mofo branco. Ah, tá. Bacana. Bom, o que vai ver lá é a mesma coisa que vai ver aqui, porque você não vai saber se está secando ou se... Passa pela secagem, vem para cá e recebe o carvão. Então, esse aqui seria o mais jovem. Isso. E já recebeu o carvão e o tempo que ele está aqui já começou a aparecer um pouquinho o... O penicílio. Você coloca penicílio e geotricho aqui? Os dois. Os dois. Tá. Então, aqui você usa dois mofos bem conhecidos. Por exemplo, no Bri e no Camandé você usa geotricho também ou só? Não, só penicílio. Penicílio. Então, eu uso só penicílio porque os brasileiros e tal que estão acostumados a comer o mofo branco de Camandé tem uma certa resistência com o cheiro que o gel dá no queijo. Então, este queijo como já é um queijo especial já destinado a pessoas com um pouquinho mais de paladar de conhecimento um pouco mais desenvolvida vai bem aí. Então, o geotricho e o penicílio são mofos que são bastante proteolíticos, não é isso? Ou um é mais proteolítico, o outro é mais lipolítico. Bom, a gente aqui neste queijo usa duas variedades que não tem uma ação muito forte não. Não. Tanto de proteose como de lipose. porque o queijo já tem um teor de gordura alto. Se você põe uma coisa que faz uma lipólite muito forte ele vai ficar muito picante, muita coisa porque tem muito rápido o shelf life dele diminui do mesmo lado da proteolítica porque se a gente põe um muito proteolítico já é um queijo que é para ser molinho ele vai achatar ele vai ficar muito rápido. Muito rápido. em desenvolver sabores muito mais fortes muito mais potentes. Então a gente já começa a perceber aqui o lua cheia ele nasce branquinho depois ele seca eles aplicam o carvão o geotritium cândido e o penicida são colocados lá na hora do feitinho do queijo não é isso? E aqui no quinto dia eles já começam a florescer se você perceber aqui já tem um veludo aqui parece até um veludo mesmo então aqui a gente já começa a perceber os micérios do lua cheia então é feita a viragem a viragem você faz mais ou menos nesse queijo de quanto tempo todo dia? Diariamente as grades eles são maturados em grades para que a eração do queijo ele possa respirar mais esse fungo precisa também de oxigênio para ele nascer e aqui a gente acompanha a evolução vocês podem ver que ele vai ficando mais branquinho porque o mofo vai aparecendo mais vai se desenvolvendo mais até chegar lá na ponta onde ele praticamente tomou todo o queijo a questão do carvão aqui nesse queijo Ayrton ele tem a ver com regulação de pH ou é mais estético qual que é a função do carvão? A função técnica é ajudar a elevar o pH da casca e isso vai ajudar o fenicílio a sair certo? Fenicílio ou geota e a outra coisa é a função estética que dá essa coloração nele diferente de um camão bebe o carvão ele deixa o pH mais base é isso? Isso e o penicílio gosta de um pH mais ácido ou mais base? É vamos lá eles todos se desenvolvem no pH ácido mais baixo mas quando ele começa a subir um pouco quando chega perto do 5 5 e pouco ele ajuda no desenvolvimento se cai abaixo de 4.5 4.2 dá uma brecada né? Entendi lógico que não é só o carvão que faz isso existem leveduras de superfície que a gente usa também que vai contribuir para fazer esse efeito então a primeira coisa é a levedura que ela já começa a trabalhar lá na secaxa e depois quando vem para cá ela já fez uma prévia no pH da casca para ajudar os mofos a se desenvolver já preparou o solo para essa semente o carvão a gente dá uma empurradinha maior isso aí e aqui é esse é o camambé chabichu chabichu aqui tem o chabichu que é um queijo de leite de cabra não é isso? isso ele é uma massa lática casca florida é mais para coagulação mista vamos dizer não é nem enzimática nem lática é mista como todos esses todos esses aqui mas pelo que eu percebo lá ele tende a ser um pouquinho mais ácido não é isso? ou não? bom é a característica do misto tá é a característica para resumir porque se você pegar por exemplo o vobastião ele é praticamente enzimático ele tem uma característica de massa mais consistente mais coisa nesse tipo de fabricação a gente pega um pouco da coagulação ácida que vai dar o queijo com a massa um pouco mais fina um pouquinho no início um pouquinho mais quebradiço gessada parece um giz mas depois com a ação das enzimas do mofo vai ocorrer a proteólise e ele vai ficar daquele jeito cremosinho assim então bacana então essa aqui é uma câmara de desenvolvimento de mofo branco olha esse bri aqui é um bri? esse é um bri olha é esse aí está praticamente no ponto de embalar se não embalar hoje vai embalar amanhã e aí a gente percebe aqui o quanto cuidado é importante na maturação do queijo também tudo tem que ter muito cuidado mas quando você percebe que o queijo tem uma casca uniforme muito bem formada mostra o cuidado que o pessoal aqui da câmara teve na maturação do queijo na viragem é lógico que a quantidade de fermento de superfície é importante esse balanceio a seleção e tudo mais mas aqui se você não virar o queijo na periodicidade que cada cada família que exige ele não vai se desenvolver bem então quando você for escolher um queijo visualmente você tem que analisar a casca do queijo para ver se ela foi bem formada porque você vai saber que o produtor teve um cuidado aqui nessa hora e não é só a viragem a umidade aqui dentro da câmara é controlada a temperatura cada micro organismo tem uma faixa de temperatura ótima para que ele se desenvolva igual a gente quando a gente vai trabalhar a gente quer trabalhar num ambiente adequado assim também são os micro-organismos tem a eração também que eles cuidam aqui esse mofo produz muita amônia você tem que fazer essa troca é a produção de amônia vai acontecer um pouco mais para frente nesta fase agora eles precisam mesmo de oxigênio porque é um mofo aeróbico precisa ter o oxigênio então nessa fase inicial é muito importante que tenha renovação de ar limpo filtrado para que o mofo se desenvolva bem tem épocas do ano que você chega aqui você sente um aroma diferente uma coisa um pouquinho levando para maçã verde de uma coisa que são os aromas do início da formação do mofo que solta no ambiente não é toda vez que a gente entra e sente os cheiros mas às vezes acontece a forma do queijo depois eu posso te mostrar mas é uma forma essa aqui é de aço inox e ela tem uns furos na lateral para ajudar a drenagem e aquilo que eu te falei da importância do oxigênio e das leveduras está vendo aqui chega bem pertinho que você vai notar está vendo lá tem uma bolinha aqui embaixo dá para ver uma aqui outra aqui outra lá isso aqui é a bolinha é o furinho da forma como esse queijo passa a noite na forma durante o período da noite este pedacinho aqui ficou exposto ao ar respira mais respira mais a levedura já começou a trabalhar aqui e depois isso segue para frente e está aí a diferença não é que um dia de vida a mais por assim dizer mas a diferença está aí lógico que depois vai cobrir olha lá como é nítido e é regular a distância porque a forma é feita com os furos na distância regular então é tudo tudo tem muito detalhe aqui aqui você tem aqui tem ponte tem parmesão tem também o gorgonzola acho que está ali né o gorgonzola esse que está com x é o gorgonzola isso tá e aqui então é a salmoura salmoura isso aqui eles viram o queijo depois coloca um pouco de queijo por cima de queijo de sal sal bacana muito interessante esse é o extraquinho foi feito foi feito ontem então aqui passou pela salmoura e aqui é um processo de secagem para ele perder essa umidade excessiva que tem quando sai da salmoura fica aqui um dois dias até que essa umidade grande vai secar e aí segue para a maturação tá bom esse é o bobação então aqui eles estão dando manutenção na casca aquela aquela casca aquele envólucro que você passa uma resina ela é comestível não não ela não vai fazer essa pergunta é comestível ou não ela não vai fazer mal se você comer mas não tem necessidade de comer porque a função dela é proteger a casca tá certo então não é uma coisa que vai te fazer mal e guarda umidade dentro do queijo também né porque como é um queijo que não é para crescer mofos não é pelo menos o objetivo final não é ter uma casca como é a do reblochon como é então o jeito da gente conseguir que ele fique com essa apresentação e o mofo não vai crescer depois de embalar é que nós resolvemos passar a resina isso aqui é parmesão essa sala aqui é tudo parmesão essa sala é tudo parmesão que é são agulhas que furam o gorgonzola que furam o gorgonzola para que ele para que o penicílio roquefoa possa respirar mais não é isso? isso o penicílio é colocado lá na fabricação nós temos uma seleção de fermentos especiais que durante esse período desde que sai lá da forma até dentro da forma ainda até chegar no ponto de furar ele vai fazendo o pH da massa subir o mofo e produz gás no caso é gás carbônico o gás carbônico não deixa o mofo crescer mas ele está garantindo a abertura da massa quando chega neste ponto agora fura com o objetivo de tirar o gás carbônico e entrar o oxigênio e ter o espaço aquele veio ou aquela cavidade para ele poder produzir ótimo então existem duas maneiras de você fazer o queijo picar com oleadura uma é essa que a gente faz com a produção de gases e uma massa bem macia é o gorgonzola dolce massa suave mas você pode fazer o mesmo ter um resultado parecido fazendo a massa do queijo mais seca mais dura certo? então você cria oleaduras mecânicas que lógico para fazer isso você vai ter uma massa mais seca mas não é o nosso objetivo aqui mesmo nessa fabricação onde você faz as oleaduras mecânicas assim mesmo os fabricantes usam um fermento que produz gás e daí vem a necessidade de furar do mesmo jeito ótimo contei o fontinho então aqui não o raclete é em outra cama aqui tem morse aqui tem morse tá vendo lá no fundo é o queijo mais novo ele aqui no esse mais avermelhado ali já tá vamos dizer numa segunda fase de maturação então você pega o queijo lá limpinho vai passando a morse a hora que ele chega mais ou menos assim vai reduzindo a frequência de passar aí ele passa por aquela fase lá que sai aquele morfinho branco e depois vem pra cá é aqui esse tipo de queijo a maturação dele tem três fases bem definidas primeiro é o desenvolvimento da morse que é essa flora de superfície uma vez instalado depois começa o crescimento do gel e o endurecimento da casca a formação da casca mesmo e depois mais pra frente ainda aí vem a maturação da massa do queijo que é conseguida com o tempo esse aqui é o processo de esfregar a casca do queijo com uma morse uma solução com sal e bactérias que fazem com que o queijo mantenha uma casca íntegra e também se desenvolvam fermentos de superfície aqui que vão dar mais característica mais sabor pro queijo esse é pericílio natural aqui dessa cama que vai trazer só mais complexidade com queijo é a influência nesse tipo de queijo como se consome a casca e a casca já está bem durinha a influência dele é muito pequena a influência maior da casca nessa fase inicial quando o linem está se desenvolvendo e a massa ainda está úmida e a casca fininha aí ele está jogando coisa lá pra dentro jogando enzima a água ajuda na proteólise na lipólise as hidrólises e a infiltração porque ele está úmido ainda quando chega nessa fase aqui nada penetra mais já não consegue penetrar nada aí sim é a formação do sabor proveniente dos fermentos que você colocou lá na fabricação é aquela escolha do tempero ótimo e são os queijos azuis essa proteção que a gente põe aqui nas câmaras é porque nós não temos um sistema de controle de umidade rigoroso suficiente e automatizado né pra manter a umidade legal aqui nessa câmara então esses panos a gente usa pra ajudar a diminuir um pouco a circulação do ar e fazer um microclima aqui dentro pra melhorar o desenvolvimento e não secar de mais a casca então aí você vai ver queijos de idade diferente né aqui deixa essa bom hoje nós vamos experimentar esse aqui então ótimo agora ele está gelado mas olha como já está molinho você me explicou uma vez que é sempre aquele equilíbrio entre a quantidade de creme e o desenvolvimento do mofo justamente pelo que você explicou anteriormente da cavidade e o creme é mais mole se ele toma conta da cavidade não vai ter mofo vai ter mofo então é uma são duas coisas que andam no sentido inverso se você quer um queijo bem cremoso você vai ter que concordar e ter um pouquinho menos de mofo e a coisa o universo é válido se o queijo está mais seco e os buracos estão mais presentes mais consistentes a chance de ter o mofo mais presente aumenta não que não aconteça de ter bastante mofo no cremoso e não tem mofo no outro mas é mais esperado que isso aconteça quando o mofo não floresceu vai quando ele não desabrochou assim mesmo ele produziu as enzimas que vão trabalhar no queijo ou produz pouquinho produz menos tá o que realmente acontece no queijo nesse queijo azul é que eles têm um sabor muito forte então mesmo o queijo que apresente um desenvolvimento pequeno do mofo o pouco que conseguiu desenvolver já é suficiente para dar o sabor você perde na parte do aspecto mas do sabor eu te garanto que mesmo um queijo meio branquinho ele ainda vai ter gosto do gorgonzolo tem uma outra curiosidade é que esse genicílio que a gente usa para o para o dout ele quando inicia a formação ele é branco depois mais para frente um pouquinho ele fica verde então dependendo da cremosidade do queijo a cavidade existia ele começou a sair mas pela cremosidade toda acabou apertando e fechou então ele não chegou a virar verde mas ele está lá branquinho então ainda a hora que você corta você vai mas não tem não tem aquela fase já verdinha mas o branquinho saiu e fez alguma coisa deixa eu te perguntar a cepa que você usa para o cremoso é diferente da cepa que você usa para o dout no gorgonzola dout é uma família vamos dizer uma cepa uma cepa própria para o dout nesse gorgonzola que vai um pouco mais de creme aí a gente usa outra variedade ele é um pouquinho mais forte vamos dizer tem um desenvolvimento um pouquinho mais agressivo porque a gente tem o problema de ser um queijo muito cremoso e ele fechar muito caro ah boa então você precisa de um trabalhador mais rápido isso tá então aqui a gente percebe também a formação a presença da linhas não é isso esse queijo passa por uma lavagem ou o fermento é só colocado lá na fabricação e ela aparece o linhas cresce porque a casca é lavada e esse ambiente aqui muito úmido o teor de sal também um pouquinho mais alto que o linhas gosta então acaba propiciando propiciando o desenvolvimento do linhas é uma coisa que para mim é muito legal que aconteça mas vai dar um cheiro um pouco mais forte no queijo é aquela briga entre sabor e aroma e o conhecimento do consumidor e é exatamente isso que a gente está fazendo então se o consumidor está acostumado com aquele queijo branquinho branquinho que você corta está tudo azulzinho vai pegar esse nosso queijo vai falar esse queijo está estragado aqui ele já recebeu a perfuração já não perfura mais não e parece o túnelzinho mesmo parece que foi onde a gente fala até esse túnelzinho é a chaminé a chaminé aí ó está vendo que vem de cima embaixo que legal e você vai perceber que tem partida que sai um pouquinho mais mole o queijo vai achatar um pouquinho mais vai ter partida um pouquinho mais firme que ele fica um pouquinho mais mais em pé é isso que é a graça mas é quantos queijos sete por partida sete queijos não esse tem um pouco mais de creme do que o cremoso o cremoso tem mais creme o cremoso tem mais creme esse aqui a cremosidade dele é pela umidade da massa tá o grão é um pouquinho maior alguma coisa assim isso tá você ajusta lá no tanque isso tá ótimo na seleção depois do termo fermento também tem uma série de coisas que são diferentes porque se você levar em consideração que grande parte da fermentação é regida pela temperatura quando você faz um queijo de 12 quilos ele vai demorar muito mais tempo para esfriar do que um queijo de meio quilo então se eu fizer aquele queijo ali exatamente do mesmo jeito que eu faço esse não vai dar certo não vai dar certo mas eu faço queijo grande e dá certo e o pequeno não dá certo não dá certo porque não é o mesmo queijo não é o mesmo queijo então a geometria também influencia influencia lógico o queijo está com defeito rachou isso aí é excesso de gostosura porque propiciou a entrada maior ventilação aqui mas é sinal de que é uma massa que ficou mais mole um pouco ela está mais cremosa por dentro e aí não resistiu o tempo necessário para ele não rachar isso acontece às vezes acontece em um queijo acontece não digo que é um defeito que a gente promova não a gente tenta evitar para que o queijo fique bonitinho mas quando acontece agora nós vamos conhecer aqui o setor de embalagem é onde o queijo é embalado sempre com embalagens pensando ali na vida do queijo no humor olha o carinho com que as meninas fazem tudo aqui é impressionante bora lá conhecer o capril aqui do serra das antas conheceu o capril você tem duas raças aqui a branca que é a sanin sanin isso e a outra é a parda parda alpina parda alpina isso tudo esse plantel é todo seu você que você tem quantas cabras em lactação aqui mais ou menos agora está chegando em duzentas duzentas cabras é mais ou menos isso que a gente mantém durante o ano e tira em torno de três litros depende um pouquinho da época três litros três litros e pouco de média agora nós estamos tirando bem próximo de seiscentos litros por dia uma cabra boa de leite dá quantos litros de leite por dia a produção da cabra depende muito da alimentação também e do cuidado que a gente tem com ela então rebanhos grandes como o nosso tem uma tendência tem uma produção média um pouquinho menor a gente acaba tratando todas as cabras pela média então nem todas vão dar a quantidade de leite que poderiam dar se você tivesse um tratamento mais individualizado sim eu acredito que hoje uma cabra para considerar uma cabra boa ela deve dar entre quatro e cinco litros já é uma cabra de um padrão bem bom seria o equivalente a falar que uma vaca está dando entre trinta e cinco e quarenta litros de leite é então três, quatro litros de leite de cabra é um esforço para o animal razoável razoável essas são de primeira cria ah tá na primeira cria ela dá mais ou menos leite dá um pouco menos de leite dá um pouco menos de leite essas já são de segunda ah tudo você vê que o porte do animal já cresce já é um pouco mais tem uma ou outra cabritinha aí no meio que está nesse lote que não é de segunda cria entendi e o seu bode fica onde você tem bode aqui ou você faz inseminação eu não faço inseminação artificial porque o foco aqui da nossa criação não é tanto a produção de reprodutores é a produção de leite eu tenho um outro companheiro que também fornece leite aqui pra nós que ele cuida dessa parte genética então ele faz inseminação ele faz o registro dos animais todos mas aqui no grosso do rebanho é monta natural quando aparece um animal especial então aí esse animal às vezes a gente leva até o animal lá pra criação dele porque aí lá vai receber a cobertura faz conseminação faz o que tem que fazer ótimo aqui é bem mesmo pra testar o valor genético dos animais dos reprodutores que a gente tá usando elas comem lá no centro lá no fundo nós temos uma sala de ordenha tá então é um modelo espinha de peixe sim então vai fica o lote na sala de espera de entrada passa pela ordenha volta na sala de espera de saída e depois volta pra cá então esses lotes eles não se misturam você faz lote por lote vai e volta vai e volta acompanha a saúde isso acompanha tudo por lote fica muito mais fácil dentro do lote tem uma hierarquia a chefe e as outras é então você olha aqui elas estão em perfeita harmonia né tá tudo bem agora você pega uma cabra daqui e passa pra cá aí vira um problema então por isso a gente não mistura não não é barriguda mesmo é barriguda fia então chegamos ao fim de mais uma expedição queijólatra estivemos aqui no laticínio Serra das Antas com o Ayrton Gianese que muito bem nos acolheu nos recebeu mostrou toda a sua fábrica toda a queijaria as câmaras o Capril analisamos os queijos juntos então quero te agradecer muito muito obrigado eu que agradeço parabéns pelo seu trabalho é muito importante ter pessoas interessadas e que queiram levar informações sérias sobre o assunto com certeza eu gostei muito da pregustação que nós fizemos porque você foi analisando como é que fala os aspectos do queijo sem levar muito em consideração que estava na minha frente que não estava quer dizer foi importante para você falar aquilo que você estava experimentando ali isso aí é muito diferente quando a gente vai falar do próprio produto pai falando do filho a gente vê os defeitos mas não fala mas é isso aí então espero que vocês tenham gostado desse programa em breve teremos mais um beijo e um queijo no seu coração e até a próxima